Vamos lá, galera. Mandaram mais uma questão, falaram que é uma questão de função a si mesmo. Tinha f de x igual a ax menos 4, falou que quando x for menos 1, o y, o a função, vale 10, ele queria saber f de menos 1, ou seja, o valor de y para quando x for igual a menos 1. Então vamos lá, vamos substituir. Vou substituir, quando o meu x for menos 2, minha função vai assumir o valor de 10. Vamos aqui, vamos com calma. Eu tenho f de menos 2, vai ser igual a multiplicar menos 2, menos 4. Beleza? Mas quanto vale f de menos 2? 10. Então 10 igual a menos 2a, menos 4. Eu gosto de simplificar a equação toda quando dá. Essa dá para simplificar ela toda. Vou dividir a equação toda por 2. 10 dividido por 2, 5. Menos 2a dividido por 2 vai dar menos 2a. Menos 4 dividido por 2, menos 2. Vou passar esse a para lá. A é o que eu quero, é o que eu preciso, né? É nem o que eu quero, eu preciso o A do A para achar f de menos 1, né? Então aqui eu tenho A igual a menos 2, passando 5 para cá, menos 5. A igual a menos 7. Então minha função ficou assim agora. f de x é igual a menos 7x menos 4, né? Estou diante de uma função decrescente, né? Olha só, uma coeficiente angular igual a menos 7. Aqui ele quer saber f de menos 1. Então vou substituir, ó. Menos 7, x vale menos 1, menos 4. f de menos 1 está ficando menos vezes menos da mais, 7 menos 4. Logo, f de menos 1 igual a 3. Então está aí o que você vai marcar. Quando o x for menos 1, meu y é 3. Espero que você tenha acertado. Espero também que a questão esteja assim mesmo, tá? Beleza?